Bom dia, irmãos. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja sobre todos nós. Amém? Irmãos, hoje nós vamos estudar a lição que tem o nome, o título, Luz, Câmera, Ação. O objetivo dessa lição é a gente ter um compreendimento um pouco maior ou reforçar o compreendimento que nós temos a respeito do que é ser discípulo e os efeitos da obediência, da graça sobre nossas vidas. Vamos orar para nós iniciarmos essa lição? Feche os seus olhos e ora junto comigo. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, por essa manhã. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a lição que nós faremos agora. Para que ela possa falar profundamente ao nosso coração. Cada texto lido, cada versículo lido, cada coisa falada que alcance, ó Deus, fortaleça a nossa vida diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o texto base dessa lição, ele se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, no versículo 23. E o texto diz o seguinte. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Algumas pessoas dizem que ser evangélico ou ser cristão é algo quadrado, ultrapassado, conservador demais. Mas eu não vejo nada de conservador, de ultrapassado ou de monótono. Pelo contrário, eu vejo algo super desafiador quando leio um texto desse. Se alguém quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. O convite não é aquele que quiser seguir a mim mesmo. Fique tranquilo, você vai ter todas as coisas. Não precisa abrir mão de nada. Você vai viver numa redoma de vidro. Não, não, não. É algo que exige realmente renúncia. É algo que existe uma vida radical aos pés de Jesus e contrário às propostas do mundo. E nessa lição de hoje, ele nos dá duas passagens para nós analisarmos o cenário, as cenas que ocorreram nessas passagens e as lições que nós podemos tirar. A primeira passagem, o texto base é esse, de negar a si mesmo, mas a primeira passagem encontra-se em Lucas, capítulo 9, versículo 10. É a primeira multiplicação dos pães. É um texto super conhecido, mas me permita fazer a leitura para nós relembrarmos o texto aqui. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então, ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Bethsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os doze aproximaram-se dele e disseram, Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque estamos num lugar deserto. Ele, porém, respondeu, Deem-lhes vocês algo para comer. Então eles disseram, Nós temos apenas cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de cinco mil homens. Mas ele disse aos seus discípulos, Façam-nos sentar-se em grupos de cinquenta. E os discípulos obedeceram, assim fizeram. E todos se assentaram, tomando os cinco pães e os dois peixes, olhando para o céu e deu graças e os partiu. E em seguida entregou os discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Irmãos, estamos aqui diante de um cenário onde os discípulos, junto com uma grande multidão, seguiam Jesus. E como diz o texto, em dado momento, caiu a tarde. E os discípulos tinham uma preocupação legítima. Uma preocupação legítima de cuidar daquele povo. Estavam preocupados que eles iam ficar com fome. Havia homens ali, cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. E eles realmente ficaram preocupados. É algo realmente justificável, a preocupação deles. E nessa preocupação deles, quando Jesus perguntou a eles, ordenou, na verdade, deem a eles de comer, eles rapidamente disseram, Olha, mas nós temos só cinco pães e dois peixes. Ou seja, eles contaram antes. E essa aqui é a primeira multiplicação dos pães. Eles não tinham já uma ideia do que ia acontecer. Então, de forma legítima, eles viram a necessidade que existia e procuraram saber se tinham como suprir. Então, contaram o que vocês têm, verificaram, e só tinha realmente cinco pães e dois peixes, que é nada, frente à multidão de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, eles desistiram. Eles contaram, viram que não tinham condições de suprir a necessidade do povo e desistiram. Diziam, manda eles embora, a gente não tem como resolver isso. Mas o Senhor falou, não, não. Manda eles se assentarem, em grupos de cinquenta. E Jesus orou, e aqueles cinco pães e dois peixes alimentou toda a multidão, e ainda sobrou. O que a gente pode destacar dessa primeira passagem? Primeiro é o seguinte, que muitas vezes nós temos atitudes que são legítimas. Nós reconhecemos a necessidade, uma ação legítima, tentamos supri-la, mas desistimos. Na primeira oposição, na primeira barreira, na primeira dificuldade, no primeiro não. No primeiro não é possível, a gente já desiste. Só que Jesus estava dizendo, olha, vocês têm que confiar em mim. O que eles tinham que ter feito era, no momento que viram que não tinha necessidade, tinham que ter recorrido ao Mestre e dizer, Senhor, essa multidão precisa comer. O que faremos? Mas não. Eles foram a Jesus já com uma solução. Senhor, essa multidão não tem o que comer. Despeça-os. nós somos reis e rainhas, aproveitando a coloação do rei Charles, que se deu aí no sábado. Deixa eu pegar essa metáfora. Nós somos reis e rainhas em dizer ao Senhor o que Ele tem que fazer. não é mesmo? Quantas vezes você e eu não oramos ao Senhor, dizendo, Senhor, abençoa o que eu vou fazer, abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa aquilo, abençoa aquilo outro. Quando, na verdade, eu nem sei se é para fazer aquilo. Mas eu já peço que Deus abençoe aquilo que eu nem orei ao Senhor, para saber se é para ser feito. Então, a primeira lição que nós temos nesse texto aqui é essa. Dependência de Deus. Isso também é negar a si mesmo. Colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar. Buscar a vontade dEle em primeiro lugar. Rapidamente, contar uma experiência. quando, na Indonésia, nós estávamos em uma casa alugada com as crianças no orfanato. Os irmãos sabem que nós trabalhamos com orfanato. E nós estávamos para comprar um terreno e precisávamos ainda de recurso. O recurso estava quase fechado. E nós fomos visitar uma igreja na capital da Indonésia, uma igreja de um pastor americano, uma igreja que tinha recursos. e nós pedimos ajuda para esse ministério. E aí o pastor perguntou, olha, nós estamos dispostos a ajudar, mas quanto vocês já têm? Aí ele falou, pastor, nós já temos cerca de 10 mil dólares, mas o terreno é bem mais caro. E aí o pastor falou, ah, então eu vou ajudar. Depois eu procurei entender com ele, por que esse então agora eu vou ajudar? Ele disse o seguinte, ele não costuma entrar em algo que Deus já não entrou primeiro. Quando ele percebeu que nós tínhamos todo o planejamento, que era algo que estava sendo diante de oração, diante de Deus, algo que estava sendo pensado, Deus já havia enviado parte dos recursos, ele entendeu que Deus estava ali. E então ele se associou ao que Deus já estava fazendo. nós temos que aprender a nos associar ao que Deus já está fazendo e não pedir que Deus se associe ao que nós estamos fazendo. Nós somos, novamente, reis e rainhas em inverter esse processo. Então nessa passagem, a pergunta é, Senhor, o que faremos? E não, Senhor, despeça-os. Amém, irmãos? Então essa é a primeira lição que nós temos na multiplicação dos pães. A revista, ela nos ainda oferece uma outra passagem para nós analisarmos, que também está em Lucas, capítulo 10, versículo 17 e 20, mas eu quero ler o versículo 1 primeiro. Lucas, capítulo 10, versículo 1. A palavra diz Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou de dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então, os discípulos foram e Deus deu uma série de ordens aqui, de regras a serem seguidas. Olha, vão de dois em dois, entram na casa, se deixarem que vocês entram, vocês entram, se não entrar, vocês acordam a pé e saem, não levem bolsa. Ele deu uma série de regras e os discípulos então foram. Na volta, os discípulos relataram o seguinte, no versículo 17. Quero ler agora o 17 até o 20. Os setenta e dois voltaram, voltaram, alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles ficaram maravilhados, porque eles já haviam visto Jesus expulsar demônios, mas agora eles tiveram a própria experiência de andar por lugares, de encontrarem com pessoas endemoniadas, orarem em nome de Jesus e aos demônios serem expulsos daquelas pessoas. Aquilo era maravilhoso para eles. Mas Jesus respondeu, Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes dará dano. Ou seja, Jesus disse, isso não me surpreende. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, os espíritos, mas porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Mais uma vez, nós somos feras em mudar o foco, tirar o foco daquilo que realmente importa. Irmãos, o que nós temos de mais precioso e como discípulos nós temos que entender isso, isso é graça, é a nossa salvação. É bom ter recursos, é ótimo ter saúde, é ótimo estar entre os irmãos, é ótimo ter um teto para morar, é ótimo ter uma família, é algo divino, é algo de Deus. É bom saber que nós temos autoridade sobre os espíritos malignos, é bom saber que nós não temos o que temer, mas melhor ainda, a cereja do bolo é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. Irmãos, a nossa vida é muito passageira. Duas semanas atrás, uma semana atrás, duas semanas atrás, na sexta-feira, no dia 21 de abril, eu estava com a minha família num piquenique, feliz, saudável. no dia 22, eu estava internado, com risco de morte. Irmãos, os tempos mudam, de uma hora para a outra, o sol, de uma hora para a outra, é tomado por uma grande tempestade, e de uma hora para a outra, pela misericórdia do Senhor e sua graça, a tempestade volta à calmaria. a calmaria. Então, nós temos que saber o seguinte, para passar por essas situações, por essas tempestades, por essa incerteza dos tempos, a única coisa que nos dá esperança e força é saber que nós somos salvos, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Paulo disse que miserável homem, ele seria se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vão tudo o que ele faria, não tinha sentido, nada tinha sentido, mas Jesus ressuscitou para nos mostrar que nós também um dia ressuscitaremos com ele. Então, como discípulos, nós temos que entender o que é obedecer e depender da sua graça, 100%. nós temos que fazer, irmãos, um amigo meu, muito tempo atrás, ele dizia uma frase muito interessante, preste atenção, vou falar bem devagar, ele dizia, o mais importante é fazer da coisa mais importante a mais importante. Não é interessante? Vou repetir, o mais importante é fazer da coisa mais importante a mais importante. Por que isso é interessante? Porque, muitas vezes, nós sabemos o que é o mais importante, mas não fazemos dela a mais importante. A família é importante? É importante, mas você tem feito no seu dia a dia, com as suas atitudes, com o seu exemplo, tornado a família realmente a mais importante? Ou só está no plano conceitual que ela é a mais importante? O nosso nome está escrito no livro da vida. Isso é importante somente no campo conceitual ou é na prática? Você realmente reconhece isso? você se alegra com isso? Seguir a Jesus é o mais importante, mas você tem demonstrado isso seguindo a Jesus? Ninguém segue a Jesus ao dizer eu sigo a Jesus. Uma pessoa só segue Jesus ao andar com Jesus. O dizer todo mundo diz, como dizem por aí, até papagaio fala. Mas o importante é não dizer, mas andar de fato com Jesus. irmãos, vejam o exemplo de Marta e Maria. Muitas coisas eram necessárias, mas Maria escolheu a mais importante. Marta talvez soubesse também o que era mais importante. Com certeza ela sabia que é importante estar aos pés de Jesus, mas ela não fez da coisa mais importante a mais importante. Ela estava só no plano conceitual. Maria fez aquilo que era mais importante, ser a mais importante através de exemplo, através de vida. João diz, o Evangelho João capítulo 3, versículo 30 diz, o mais importante é que ele cresça e eu diminuo. Irmãos, você e eu não somos nada. Pela misericórdia de Deus, somos muita coisa, somos filhos de Deus, mas somos uma poeira cósmica, somos um grão de areia jogado no mar. Importante que ele cresça e eu diminuo. Porque quando eu diminuo, ele cresce na minha vida. E aí sim, a gente consegue andar, a gente consegue ter êxito no chão da vida. Para finalizar, irmãos, já estamos falando aqui há quase 20 minutos, eu queria ler um texto de 1 Pedro, capítulo 5. Ele é escrito a princípio para presbíteros, também para pastores, mas eu acho que ele pode ser colocado e encaixado também na nossa vida. Porque de certa forma nós somos pastores uns dos outros. Nós estamos o pastor com o título de pastor, temos os presbíteros, temos os diáconos, mas nós somos pastores uns dos outros à medida que nós cuidamos uns dos outros. E isso também é seguir a Jesus. E a palavra de Deus diz o seguinte, portanto, apelo para os presbíteros, apelo para todos vocês e faço na qualidade de presbítero, vou fazer entre aspas, na qualidade de filho de Deus, de seguidor de Deus, de discípulo de Jesus. Versículo 2, pastoreiem o rebanho de Deus. Primeira pedra, 5 versículo 2, pastoreiem o rebanho de Deus que está com os seus cuidados. Olha, uma ordem, olhem uns pelos outros, mas não façam isso por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, não por ganância. Irmãos, nós temos que fazer isso, a palavra diz, com o desejo de servir. Devemos olhar uns para os outros com o desejo de servir, não por ganância. não por regra, não seguindo uma cartilha, ninguém aí, não existe crente de cartilha, existe crente nascido de novo, crente de cartilha não existe. Não hajam como dominadores dos que foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Que nós sejamos exemplos, diz Jesus. Exemplos para o mundo. Muitas pessoas gostam de dizer, e soam até bonito, as pessoas dizem, não olhem para mim, olhem para Jesus. Mas é fácil, isso é meio que tirar o corpo. Só que Paulo, por exemplo, disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olhem para mim, porque olhando para mim vocês estarão olhando para Cristo. Irmãos, sejam imitadores de Cristo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um de nós esta manhã.